Esse é o Acápsio e nós vamos falar agora sobre a elite aristocrática socialista mundial. O que eu falo pra vocês, socialistas adoram dizer que são a favor dos pobres, que não, que o socialismo é pra produzir, pra levar a integração e é pra acabar com a pobreza e que não sei o que é lá, mas não, eles lutam contra o livre mercado, que é justamente a ferramenta que permite ao pobre subir de vida. Ao contrário, eles querem o pobre subserviente, aquele pobre que só consegue melhorar de vida recebendo Bolsa Família, recebendo ajuda do governo, recebendo subsídio. Por quê? Porque daí eles controlam isso. Isso é no mundo inteiro. Não tenham dúvida, não caiam na armadilha que os comunistas adoram dizer que eles são a favor do pobre. Não temos que fazer um governo do povo. Não. O comunismo é a elite aristocrática mundial, é socialista, é comunista. O que eles querem é isso. E aqui a gente tem um exemplo disso daí. Essa notícia aqui foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot, lá no Twitter. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia. Agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Então, o que está acontecendo aqui nessa imagem? Eu vou tocar o videozinho pra vocês verem aqui. Isso daqui não é na Idade Média. Isso aqui é no Palácio de Versailles. O Palácio de Versailles foi o palácio feito pelo rei Luís XV ou Luís XIV. Luís XIV, que foi uma coisa fantástica, era o auge da aristocracia europeia. Construído lá no século XVII, foi o auge da aristocracia, da monarquia absolutista na Europa. O rei Luís XIV, conhecido como rei Sol, foi um dos últimos monarcas franceses que tinham poder absoluto. Depois disso, Luís XV já não foi grandes coisas, o XVI caiu na Revolução. Havia, na época, muitas reuniões, muitos jantares desse tipo entre a aristocracia monárquica europeia. Sabe aquela galerinha que só casava entre si? Tanto que tem uns caras feios pra caralho de casamento consanguíneo. Enfim, aquela galera da aristocracia europeia da época, eles faziam muitos jantares aqui. Mas esse jantar aqui não é da aristocracia monárquica, não é da aristocracia tradicional europeia, é da nova aristocracia, da aristocracia socialista mundial. Tá o pessoal todo aqui fazendo um jantar do Fórum Econômico Mundial. A galera do Klaus Schwab. Olha só que lindo. A galera do Klaus Schwab. A gente tem que dar o braço a torcer. A monarquia britânica foi a única que conseguiu fazer essa transição maravilhosamente bem. Tá aí o rei Charles III agora, falando da nova aristocracia socialista, falando sobre pauta verde. E aí você pode até perguntar, caramba, e a pauta verde, cara? Se você não consumiu um monte de gás carbônico pra emissão, é lógico. Sabe o que eles falaram, né? Não, foi tudo compensado com aquelas empresas de compensação de carbono, que é uma piada. Aquele negócio não existe pra nada. É a mesma coisa que eles usam nas COP26, COP27, que vai um monte de jatinho de gente rica pra discutir como você não pode usar o seu carro mais. Você não pode usar combustível. Você não pode usar comer carne. Eles vão de jatinho pra lá. Não, mas a gente compensou, porque tem uma empresa aqui que diz que você dá dinheiro pra ela e ela compensa. Filhos de uma puta. Essas empresas não funcionam, isso é tudo fraude. Eles dão dinheiro pra essas empresas porque eles têm dinheiro pra caralho, pra eles faz zero diferença. Mas eles querem proibir você de andar de carro. Você não pode pegar a porcaria de uma moto pra ir no seu churrasco ali. Não churrasco. Você está acabando com o meio ambiente. As vacas estão acabando com a atmosfera. E eles lá, olha só, olha que bacana a aristocracia socialista moderna. É isso daí. Todo mundo lá feliz da vida. Alguns são da velha aristocracia. Porque o que aconteceu? Lembrando lá da época do Luís XIV. Depois veio Luís XV, Luís XVI e veio a Revolução Francesa. O pessoal realmente não aguentava mais essa aristocracia que mandava, que roubava o povo, que roubava. Deu a mão à merda. Tiraram a monarquia lá na França e aí teve a Revolução Francesa. Depois outros países também tiveram a mesma revolução e coisa e tal. E talvez por conta disso, por menos pressão governamental na sociedade, ou talvez tenha sido só coincidência, as coisas aconteceram ao mesmo tempo, logo depois você teve a Revolução Industrial, você teve o crescimento da burguesia. E a burguesia é justamente o capitalismo. O pessoal que compra, vende, coisa e tal, que faz negócio. Alguns ficam muito ricos com isso, mas sempre que alguém fica rico vendendo e comprando coisas de maneira voluntária, não tem nada de errado nisso daí. Ninguém foi obrigado a comprar o produto da pessoa. Se a pessoa ficou rica, ela produzia alguma coisa com esse valor. E aí que veio a nova revolução da monarquia. A monarquia se reestruturou. A aristocracia socialista europeia se reestruturou em cima de quê? Das ideias do Marx, que era, diga-se de passagem, muito ligado a essa aristocracia. Pra quem não sabe, o Marx era amicíssimo do Engels, que era filho de aristocrata russo, alemão na época, na verdade, né? Era filho de aristocrata alemão na época lá. Era dessa turma aí, o Engels. Era essa turma aí. E o Marx produziu toda a teoria dele, que é uma teoria completamente furada, pra justificar exatamente mais controle estatal sobre a sociedade. É isso que esse pessoal fez. Essa ideia, o capitalismo, a troca voluntária de coisas, é o que pode transformar um rico num pobre. Porque se você tem um bom produto, se você tem uma boa ideia, se você presta um bom serviço, você efetivamente sobe na vida. Agora, num ambiente de governo, num ambiente socialista, em que tudo você depende do governo pra fazer, aí não, amigo. Você só sobe na vida se você tiver a favor do governo. Se o governo te ajudar, você sobe na vida. Esse caso aqui é clássico. A aristocracia conseguiu se reinventar na Europa com uma aristocracia socialista. Enquanto durou as ideias do Marx, eles usaram essas ideias pra manter o populacho sob controle, né? Voltaram a ser mais ricos, voltaram a ter todo o controle de todo mundo, usando as ideias do Marx. Só que qual que é o problema deles? Desde 1980, 1990, na verdade, as ideias do Marx não colam mais, né? Só na cabeça de brasileiro, que ainda tem uns brasileiros que levam a sério teoria do Marx, mesmo depois da queda do Moro de Berlim. Mas no resto do mundo, essas ideias não colam mais, né? E aí eles tinham um problema. Como é que eles vão fazer agora pra controlar o pessoal se eles não têm mais o socialismo pra fazer isso? E aí veio o ambientalismo. É a mesma turma, com o mesmo interesse. Se manter rico, preservar o status quo, manter o populacho no controle. Você não pode pegar avião, você não pode usar o seu carro, você não pode ter uma moto velha, você não pode fazer isso. Agora eles, não, mas a gente tá compensando no carbono tudo aqui, tudo aqui é compensado de carbono. Que porra é essa? Essas empresas são tudo furadas, essas empresas de compensação de carbono. Tem um monte de estudo que mostra que não compensa porra nenhuma. E mesmo que compensasse, é justo isso? Por que você não pegou o dinheiro desse jantar aí e bancou uma moto pro cara que tem a moto velha lá, porra? Que história é essa de que vocês podem e a gente não pode? Ou seja, o comunismo é exatamente... A nova visão do comunismo é o ambientalismo. É a pauta verde, nesse caso, aqui. Olha só o absurdo que é esse tipo de coisa, como o pessoal esfrega na cara de todo mundo isso daí. Eu tô falando pra vocês, vai dar merda, meu amigo. Isso vai dar merda. Esse pessoal tá achando que tá controlando muito o mundo, não tá controlando tão bem quanto eles acham que tão, não, né? Aqui, ó. E tá o Rei Charles aqui. Olha só quem tava por lá também. Olha só o pessoal da... da... Como é que é o nome? Marco temporal, né? Marco temporal, é lógico que... Aristocracia brasileira. Aqui temos uma elite aristocrática brasileira também, que é muito forte. Uma elite aristocrática socialista muito forte, e que, evidentemente, é totalmente subalterna à aristocracia europeia. Como, diga-se de passagem, sempre foi no final das contas, né? Um absurdo completo isso daí. A aprovação do Marco temporal, o fim do Marco temporal aqui no Brasil, deixou os europeus muito felizes. É tudo que eles queriam, né? Estão aí dando a meia dúzia de pinguinho, de boa vontade pros índios brasileiros, lá pros, entre aspas, índios brasileiros, né? Esse pessoal aqui já tá mais aculturado que tudo, mas, enfim, essa é a história, né? É o que eu falo pra vocês. Eu não estou falando de brincadeira, não estou sendo irônico quando eu falo de elite aristocrática socialista. É exatamente isso que existe. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.